Eu tenho que dizer que é verdade, eu não sou um grande fã de Ben Dez Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos pra mais um desenhando de cabeça com alienígenas do Ben Dez Que vocês recomendaram, hoje eu vi que vocês estavam atrás de sangue, queriam me punir por demorar pra fazer curso novo Vocês pediram um personagem aí e eu tenho certeza que vai dar trabalho Tem o potencial pra ser o pior de todos aqui do canal, que pior nesse sentido, um desenhando de cabeça, pior é melhor Então vamos embora lá direto para o Photoshop Cá estamos pessoal e vocês conseguem ver, olha só que maravilha Todos aqui os culpados por me fazer passar pelo sofrimento que você vai ver daqui a pouco Pedrinho, Dinho, Sardinha, Bruno, Rodrigues, Luca, Matheus, Adson, Henrique, Braga, Abrino, Luiz, Dani, Zoramix E muitos outros aí, recomendaram pra eu desenhar o Insectoide Pra em comentário que mandaram pra mim, eu preciso aqui me defender De um exposed que eu sofri nos meus comentários De alguém que chegou falando assim, Guilherme Você não é um verdadeiro fã de Ben Dez O quê? Nenhum verdadeiro fã de Ben Dez Desenharia o Chama tão ruim Quanto o que você fez no último vídeo, tá bom? Isso daqui é uma evidência cabal de que você não é fã de Ben Dez Do que você tá falando? E frente a essa acusação seríssima, né? Eu tenho que dizer que é verdade Eu não sou um grande fã de Ben Dez Eu acho os designs sensacionais Sempre curti muito E eu conferi, assisti a primeira e a segunda temporada Talvez ali, eu vi várias coisas Sempre achei divertido Mas, de fato, não tenho Ben Dez tatuado no meu peito Não tive um aniversário temático do Ben Dez Nunca comprei um Omnitrix de brinquedo pra colocar no meu pulso É por isso que esse quadro fica tão legal, na minha opinião Porque se eu fosse fazer um desse De Naruto Só de Naruto Que esse sim eu posso dizer que Nossa, assisti A tia até fica verde quando era criança Ó, tenho certeza O 17, né? O músculo mentales projetando aqui o lábio inferior pra cima Da emoção tristeza Que eu iria detonar Ia ficar muito bom Agora eu vou ter que provar no próximo vídeo Então deixa pra mim aí embaixo Personagens de Naruto pra desenhar de cabeça Mas vamos embora então, gente Insectoide Insectoide Tô lascado Eu mal lembro do personagem Tô falando pra vocês, né? Vocês já sabem que tem alguns alienígenas Que eu nem lembro Eu nem conecto o nome com a cara Porque eu realmente não sei Se eu não me engano Um insectoide Parecia uma espécie de louva-a-deus alienígena Certo? Tipo um... Quase um centauro Nossa, eu devo tá muito errado E ele tinha uma cabeça de tubarão martelo É... No meu cérebro era alguma coisa assim Então ele tinha uma... Puxa vida Pra mim, ele tinha uma cabeça assim Ele tinha uma cabeça assim É... Um pesco... Não sei o que eu tô fazendo Tipo um tronquinho, né? Eu tô fazendo a girafa do Horizon Zero Dawn O que que é isso? E aí era tipo um inseto Né, ó Um inseto Com quatro... Com quatro pernas assim, ó Isso... Isso é uma coisa que eu lembro E aqui em cima tinha Um par extra de mãos Certo? Umas mãozicas assim, ó Gente, isso aqui é a rainha alien Do... Do... Desgrila Xenomorfo É o... É o... Pennywise no final do filme? Meu Deus do céu Olha, é... Eu queria Nesse vídeo Antes de qualquer coisa, né? Pedir desculpas A todo fã de Ben 10 Todo mundo que Cresceu, né? E se divertiu Assistindo As aventuras do Ben Tennyson Aí fazendo suas coisas Eu espero que A sua infância Tenha sido boa Porque a chance Dela ser destruída hoje Tá muito alta Vamos lá A cabeça desse bicho Eu... Sabe o que é incrível? Eu não sei pra vocês Como é que é isso A relação da memória visual De vocês Mas na minha Eu fecho o olho E eu quase vejo Eu boto no papel E não tem nada Não tem nada Então é... É uma prova de que, né? De uma, duas Ou a memória sempre é insuficiente Pra produzir um desenho bem feito Ou a memória parece mais convincente Do que ela é de fato Eu acho que faz sentido Eu lembro que ele tinha um olho assim Será possível que no Ben 10 Tinha um ET desse jeito aqui? Será possível? Nossa, gente Eu não sei A cabeça É aquilo que eu falei pra vocês A única coisa que eu lembro É que tinha uma... Ah, não Era isso aqui Assim, ó Era isso aqui, ó É isso aqui Nossa, tá a cara daquele ET do... Do Star Wars Ó Ó Tá vendo? Tá vendo? Lembra que um dia eu falei Que eu ia fazer um quadro De alienígenas É... Redesign de alienígenas do Ben 10? Então hoje eu tô inventando alienígena novo Porque, sinceramente, não tem a menor chance Disso aqui sequer ter existido, gente No desenho Não tem Não tem a menor condição Isso daqui não existe Isso daqui não existe É... Olha, vocês estavam certos Chegou o dia Tem um Tem um que chama Ultra T Que eu vi que vocês pedem também Com alguma frequência E eu tenho certeza, pessoal Que, assim Esse eu... Eu sinto que eu sei mais ou menos Do que se trata Mas tem uns Que eu... Só o nome Eu não faço ideia Eu não faço ideia É... Chegou Chegou o dia Chegou o dia Que a gente vai ter um vídeo Onde o desenho de cabeça Realmente não tem nada a ver Com o boneco Que eu não lembro Eu não lembro Então, na minha cabeça Essa era A anatomia Do ser Certo? Era mais ou menos isso A gente tem que escolher um lugar Pra pôr o Omnitrix Vou colocar aqui No lado direito Do peito Eu lembro também Que ele tinha Verde E preto Fazendo uns Shapes muito loucos Assim nele, sabe? Eu acho O que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo Uma camiseta Aqui nele, assim Tipo uma camiseta Com os Vs E eu vou fazer A ponta das pernas Pretinhas também E aqui atrás Como se tivesse Uns padrões Assim de inseto Gente Assim, eu não sei Eu não sei Eu queria só pedir desculpa Mesmo Vamos pro processo acelerado Que eu vou refinar O contorno disso E a gente volta Pra colocar umas cores Pronto Pronto Agora a gente tem uma base Aqui Pra começar A colocar algumas cores Vamos ver Certo? Então Ó Eu acho que o tom base Dele Era um verde Ele era verde Com certeza Isso eu lembro Agora que eu pus Eu não tô mais tão Correto disso Eu acho que era um verde Mais azulado Assim Menos forte Talvez algo assim E eu acho que ele tinha E eu acho que ele tinha Partes cobertas Com tons cinzas Inígenas novos Do Ben 10 Do Zero Bem legal Esse novo quadro Que surgiu de propósito Não foi porque eu simplesmente Me perdi aqui Não faço ideia Como é que é esse boneco No original Tá Vamos botar uns dentes nele Gente Ele inteiro Com a cor só Ficou tão horroroso E o Omnitrix Branco Porque a gente Aprendeu agora Que nessa época Que o Omnitrix É todo branco Ficou faltando um pedaço Aqui na barriga Ah não É branco e cinza Né Guilherme É branco e cinza Eu nunca me senti Tão humilhado Nesse canal Eu nunca passei Por tanta humilhação É muito complicado Esse daqui Gente Eu já troquei O que eu fiz A gente tem critérios Na nossa mente Eu sou desse Que assim que eu começo A ver que eu tô perdendo Eu troco na minha cabeça Qual que é o critério De vitória Tá entendendo Isso é muito bom É um jeito infalível De você nunca perder É sempre você trocar Onde que fica o gol No seu cérebro Né Então aqui eu tô pensando Será que ao menos A anatomia geral Eu acertei Porque assim O que eu quero Eu quero que ele tenha Quatro patas Embaixo Duas mãos em cima E dois olhos Esticados pro lado Se ele tiver isso Eu já vou me sentir Com critério de sucesso Se ele não tiver Nada a ver com isso Eu vou começar A chorar no chão Em posição fetal Tá bom? Olhos Olhos amarelos Por que não? Gente Eu queria pedir desculpa Desculpa Vamos achar a referência Ai meu Deus do céu Tá na hora de ver Ai meu Deus Ok 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 Ele é muito feio Ele é muito mais feio Do que eu lembrava Ai que alívio Que alívio Ele é horroroso Não é que ele tem Dois olhos Ele tem quatro olhos Caraca Olha a quantidade de pernas Ai a quantidade de pernas Ai que delícia Bom eu vou procurar A versão aqui Adequada E a gente faz Os necessários ajustes Ai meu Deus Tá aí pessoal A melhor referência Que eu encontrei É essa daqui mesmo Dá pra gente ver Ok Eu tô muito satisfeito Porque a fisionomia geral Eu meio que acertei Eu não lembrava Que ele tinha a asa Ele tinha a asa Nossa E esse design dessa asa Eu não ia lembrar disso nunca 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 Zero chance De lembrar dessa asa O negócio fica no meio Da cabeça Bom vamos Vamos pegar esse nosso Desenho original Vamos colocar ele aqui Numa opacidade mais baixa E vamos reajustar Essa anatomia aqui Pra ficar nos conformes Dessa nossa referência Vamos ver Pô eu já tô vendo Algumas coisas muito interessantes Que fazem esse design aqui Ser uma ideia bem bunda Comparado com esse Então primeira coisa Ben 10 é muito bom Nessa simplificação Das formas né E uma coisa que eu já tô vendo Aqui é essa ideia De que todo esse tronco Até chegar lá embaixo É pô No desenho ali É literalmente Uma linha reta né É literalmente Um negócio assim Que cai pra cá Em uma curva E sobe de novo Até mais ou menos O lugar onde eu tava ali Pra ter Esse Rabinho dele ali né E aqui ele vai ter Uma parte das costas E tudo mais Só que a cabeça Vai vir um pouco Mais pra frente Do que a minha Comparado né Partindo que a gente Tá desenhando A partir do tronco E não a partir da cabeça E ela afunda Aqui pra baixo Olha que elegância Gente Que elegância Esses designs né E aqui a gente tem Aquela boquinha dele Que é uma boquinha Muito esquisita A mesma minha Eu achei mais legal Meu design É muito melhor Do que o do Ben 10 Esse elemento Aqui na cauda dele Que parece um Aquele esquema Que tem no rabo Do escorpião Um esporedificálico Né Um esporedificálico Pungente Muito legal Eu gostei A ideia de que ele tem Braços e quatro patas Embaixo Tá correta E olha só Eu acertei aqui né O que quer dizer né Acertei não Eu tive essa ideia De que pô Tem aqui Uns shapes Triangulares Nesse bicho E tinha Só que era Pro outro lado né Era um triângulo Pra baixo Que faz muito mais sentido Com inseto Sinceramente Vamos lá E tipo Tinha uma hora Que eu tava Quase colorindo A cara dele Inteira de preto Ali né Eu devia ter Vamos lá Então aqui O rosto dele Parece que tem Essa divisão Nossa que engraçado né É como se isso daqui Fosse o espaço Pra um olho Só que ao invés De ter um olho A gente vai ter Tipo esses vários Olhos aqui né Que são Sinceramente Uma das coisas Mais feias Que eu já vi Na minha vida Então ali na referência Original Tá mais ou menos assim E a gente vai fazer Basicamente igual Interessante hein Caramba E o treco Do hominitreco Fica no meio Da cara dele Gente Parece até um outro Olho né Nesse contexto Imaginando se tem Esse sentido ou não Se a gente tá viajando Nesse sentido Agora com relação Com relação às patas deles Três bolas A partir daqui Do corpo Da lateral do corpo Que vão trazer Essas patas Pra gente Olha só Rapaz Esse preenchimento Escuro aqui Em volta deles E a cabeça Desse bicho Inteirinha A gente vai pintar De preto No final né Isso daqui Mais curvado Do que o que eu fiz Isso daqui também Menos shapes Menos formas Muito doido Tem uma pata lá atrás A gente fez isso aqui Tem uma pata Que vai vir aqui Pra esse lado Olha que viagem Esse aqui Eu tenho que redesenhar O negócio Por completo né E aí ele tem Duas patas Que vão se apoiar Meio que pra frente Né Essas duas daqui E esse formato também Que elegância né Eu acho que o formato Dessas patinhas É algo que eu Tava na minha cabeça De alguma maneira né Eu fiz um shape Diferente Mas que me lembrava isso Mas interessante Que são duas pra trás E duas pra frente né É quase um creeper mesmo Que por acaso Era uma das ideias De vídeo Que eu tinha pra fazer Refazer aquele creeper Que eu fiz um tempão atrás É A única coisa que eu vou tentar Manter igual meu desenho É fazer esses braços dele Aqui pra baixo Na frente do corpo né Então Dá pra reparar Que ele tem essa mão Com três dedos Que parece que não tem Nenhuma grande estrutura Pra eles Tem um cotovelo Muito pequeno né E de repente Já cai aqui Nessa mãozinha dele Aqui eu vou tentar fazer Mais ou menos Desse mesmo jeito Então É Uma coisa que eu tô vendo É que Olhando de longe A minha proporção Tá um pouco fora Acho que as patas São mais compridas Nessa parte daqui Assim Bem compridas as patas E bem finas Acho que a cabeça Do meu Tá um pouco grande Eu vou diminuir Só um pedacinho Só um pouquinho Vou diminuir Só um pouquinho Acho que tá melhor E essas asas Meu Meu Olha o naipe Dessas asas Mano E aqui Nossa senhora Mano Lindas asas Lindas Vamos só apagar Aqui Alguma dessas Sobreposições Que a gente fez Então esse braço Aqui que eu fiz Ele vai ficar Por cima Disso tudo E ele tem uma luvinha Bem pequenininha Na mãozinha dele Que design Esse design aqui Olha eu tô Eu tô de parabéns Eu tô de parabéns Eu comecei Meio chateado Ali pensando Pô Não Tá muito feio Tá muito diferente Mas é Eu tô Eu saio daqui Revigorado Saio daqui Rejuvenescido Já estou até remoçando É Vamos então botar Umas cores nisso daqui Mesmo processo Tacar um tom de verde Aqui pra ser o nosso Verde príncipe Engraçado Ele tá Nesse desenho aqui Ele tá com vários tons De sombra e de luz Olha Eu tinha uma pulga Atrás da minha orelha Gente Que falava Que tinha partes brancas Nele também Porque é muito costumeiro Dos personagens do Ben 10 Estar usando preto e branco Eu devia ter Eu devia ter Aceitado Que era isso Que o meu cérebro Queria fazer E devia ter feito Mas não fiz Então vamos Vamos pintar aqui Com algumas cores Dá pra ver Que eu vou ter que Clarear o contorno Nessa parte aqui da cabeça Mas não tem problema Você sabe como é Que funciona isso daqui Engraçado gente Eu lembro até hoje O primeiro personagem Que eu vi Que tinha Que eu reparei Que ele tinha Essa estratégia De fazer Os contornos Serem mais claros Porque o preenchimento Do personagem Era uma cor Muito escura No caso Esse personagem Se chama Patolino Foi nele Primeira vez Assim que eu reparei Que os dedos Todas essas partes Das linhas Que ficam pra dentro Da silhueta dele Eles tinham Eles tinham Esse tom mais claro Uma coisa mais ou menos Assim rolando Pra você conseguir Diferenciar E entender O que que tá rolando Ali naquelas partes Vamos fazer aqui também Um pouquinho Dessa parte de luz Que acontece Nesse personagem Da parte aqui Dos dedinhos E tá pronto O nosso bichinho Puxa vida Gente Vamos lá Vamos falar Que não ficou faltando Vamos botar aqui Um cinza Nas sombras Olha aqui Eu vou fazer a sombra Pra dentro Porque eu tô nem aí Eu sou um rebelde Gente Nossa Mas que paleta De cores maravilhosa Também Pelo amor de Deus Nossa senhora Vamos colocar Do lado Um do outro Então aqui Eita Nossa senhora Olha Eu podia ter errado Pior Eu gostei Olha O olho amarelo O olho é bem laranja Ah Tinha muita Tava quase Eu tava tão perto Né gente Eu tava tão perto Mas tão longe Ao mesmo tempo Eu acho que ó Se eu pudesse A única coisa Que eu mudaria No meu Que é um Assim tipo Pô Devia ter pensado Um pouquinho melhor É Seria ter feito Tipo Essa parte aqui Da barriga dele Branca Sabe Isso daqui assim ó Eu ia fazer isso Eu acho que isso É a única alteração Que eu teria feito Nesse design Pô E se a cara dele Fosse branca né E se ele tivesse Luva branca Bom Aí A gente chega no dia A gente tem que chegar O momento em que a gente Vai fazer assim Beleza Vamos pegar agora Esse nosso Versão de memória E vamos Olhar pro Pro novo E vamos criar Vamos ajeitar Esse daqui da esquerda Pra ser algo interessante Por si só Sabe Eu acho que dá pra fazer isso Tem como usar Algumas dessas ideias Que tão aqui Pra fazer algo diferente Um dia quem sabe É uma ideia da gente Continuar aqui Trabalhando com esses personagens Mas que design Maravilhoso meu Que linguagem visual Que proporções Nossa Assim Não tem como Não tem como Você pode Você pode nunca ter assistido O Ben 10 na vida Se você bate o olho Nesse design Você entende aqui Que isso aqui Não é um acidente Ficou muito bonito Então é isso pessoal Estamos aqui Com mais um Desenhando de cabeça Em breve eu trago um vídeo Que é pra ser um remake De uma arte antiga É um remake de arte conceitual Também eu acho que E sinceramente Esse é o vídeo perfeito É o estudo perfeito Pra fazer algumas coisas Porque eu quero refazer Aquele creeper Mais realista Que eu fiz Seis anos atrás E eu acho que Esse é o treino Fantástico É vamos ver como é Que vai ficar A gente se vê Então pessoal No próximo vídeo Aqui em breve Na próxima semana No canal Brush Rush Até lá pessoal Valeu Falou Tchau Tchau Tchau